Olá, bom dia ou boa tarde, primeiro ano, hoje sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, nós iremos estudar a matéria de português. Hoje nossas atividades serão no nosso livro de caligrafia e também no nosso caderno de aula. Daqui a pouquinho a tia vai fazer com vocês um ditado de frases, mas vamos começar aqui pelo nosso livro de caligrafia. Então, abram aí na página 19, na família do galo. Nós iremos copiar tudo que está escrito aí, tá? Ó, galo, escrever duas vezes, gagó-gugão minúsculo, gagó-gugão maiúsculo, copiar essas palavras que estão escritas aí, ó, Gato, gota, gude, galo, fogão e gula. Depois vocês vão circular o gagó-gugão dessas palavras, ou melhor, gagó-gu das palavras. O gá, o gó e o gu. O gá, o gó e o gu. Depois vamos copiar aqui, ó, desse lado, esse texto, ó. Guto pega o bulho do fogão, toma café e come uma fatia de bolo de fubá. Logo, sela o cavalo e vai no galope a cidade. Bom, copiar tudinho, bem bonito, com a letra bem bonita, respeitando o tamanho da letra e a linha que tem que ser escrita, tá bom? Agora nós vamos para o nosso caderno de aula. Pega o caderno de aula, faça o cabeçalho da escola, Centro Educacional Libano Brasileiro, data 10 de sete de 2020, Tia Alessandra, aluno, o aluno nome de vocês, em aula. Então, embaixo do cabeçalho, vocês vão copiar o número 1, ditado de frases, e vão fazer os números de 1 até 10, pulando linha, tá? Não pode colocar número do lado hoje, porque são frases, então vai ocupar um espaço grande aqui, tá bom? Então, um embaixo do outro, se não couber tudo aqui, um embaixo do outro, façam na outra folha. Então, vamos lá. Nosso ditado de hoje é o ditado dos milhos. Olha que lindo nosso ditado de hoje, olha quanto milho bonito, bem alegres. Então, vamos começar. A tia vai tirando os milhos, e a frase que nós vamos escrever tem que ter a palavra que está escrita em cada milho, tá bom? Vamos começar. Primeiro milho, milho número 1. Olha a carinha dele, que linda. A palavra é gato. Então, lá no número 1. Número 1, escreva O maiúsculo. O maiúsculo é esse daqui, ó. O maiúsculo. Do lado do O, gato. O gato. O gato. Mia. O Mia não pode colar no gato, é perto só. Dá um espacinho e escreva o Mia. O gato. Mia. Vamos para o número 2. Olha que lindo nosso milho número 2. A palavra é papagaio. Então, número 2. Número 2. O maiúsculo. Iniciou. Papagaio. Pa-pa-ga-i-o. Papagaio. Do lado do papagaio. Fala. O papagaio fala. Próximo milho. Número 3. Olha que milho lindo. A palavra é lago. Número 3. O maiúsculo. Lago. O lago é, com acento agudo, belo. O lago é belo. Número 4 agora. Olha o milho número 4. A palavra é gola. Número 4. A maiúsculo. É esse A aqui, ó. A maiúsculo. Olha, ele não fecha. A maiúsculo. Gola. Gola. Ó, isso aqui, ó. Aqui é uma gola. Gola. Sujou. A gola sujou. Próximo milho. Número 5. Número 5. Olha o milho número 5. Amigo. Então, frase número 5. Guto. É o nome de pessoa. Então, o G é maiúsculo. Guto. Com esse G maiúsculo. Guto. É, com acento agudo. amigo. Guto. Amigo. Caio. Número 6. K maiúsculo. É o nome de pessoa. Ele é grande. Guto é amigo do Caio. Número 6. Número 6. A palavra é gavião. Vamos lá? Número 6. O, maniúsculo. Gavião. 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 Voa. Voa. O gavião voa. Número 7. Olha o número 7. Olha a palavra. Fogão. Número 7. O, maiúsculo. Fogão. É, com acento agudo. Novo. O fogão é novo. Milho número 8. O, maiúsculo. Pato. Nada. Nada. O, pato. Nada. Na. Lago. A. O, pato. Nada. Na. Lago. A. Número 9. Número 9. Olha o número 9. Dou uma piscadinha aí para vocês. A palavra é fogo. A palavra é fogo. Número 9. A, maiúsculo. Gaiola. 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 Pegou. Pegou. Fogo. Número 10, e o último número, a palavra é Magali. Olha o M maiúsculo do Magali, nome de pessoa. Então, número 10, Magali com M maiúsculo. Come, come, muito, muito. Magali come muito. Muito bem. E assim a gente encerra a nossa aula de português. Espero que esteja tudo muito lindo, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, tchau.